O que é bom? O que é bom? Eu dou um beijo Você tá com o gel com ele O que é bom? O que é bom? Você tá com o gel com ele Mas os parceiros eram velhos Não adianta Não dá mais de pôr Parou de rio Parou de rio Olha só de rio Agora Não dá mais de pôr Mais de pôr Queosition Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Nós vamos ao falar Nós vamos ao falar Quanto tempo você vai? Soveta a minuto. Júlia, vai me virar isso! Não, não vai de uma, a outra é uma baixa. Deixa eu botar um, velho. É a pele, né? É a pele, né? Deixa eu botar um, velho. Olha, olha. Vou tirar um. Vou tirar um. Olha, olha. Deixa eu botar aqui. Olha, olha. Uh, velho! Agora você vai fazer um. Obrigado.